Olá Curiosos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mais Curiosidades. Só os melhores já deixam like no início do vídeo. Essas mulheres batem um bolão dentro e fora das quadras, levando os telespectadores à loucura. Além de serem ótimas jogadoras, essas mulheres têm uma beleza única e inconfundível. Hoje você conhecerá 10 jogadoras de voleibol mais bonitas do mundo. Lembrando que essa é a parte 2 desse vídeo. E pra você assistir a primeira parte, clique nesse card acima. Sabina. Essa jogadora defende o time do Cazaquistão e com apenas 17 anos, atraiu os holofotes para ela. Mas não só pelo que ela fazia dentro de quadra. Sabina, além de uma boa jogadora, é uma mulher muito bonita. Em entrevista, seu técnico chegou a reclamar dizendo que a multidão se comportou como se houvesse apenas uma jogadora na partida. Sabina também recebeu convites para ser modelo, mas preferiu seguir a carreira no esporte. Andrea. Nascida em 19 de maio de 1993, Andrea foi a capitã da seleção do time do México, no Campeonato Mundial Feminino de Voleibol do ano de 2014, que ocorreu na Itália. A jogadora, além de ser competente em quadra, conquista os olhares dos fãs, que grande parte é masculino. Jaqueline. A pernambucana Jaqueline defende o Brasil e realmente no quesito defesa, ela é uma excelente jogadora. Jaqueline defendeu o Brasil por cerca de 10 longos anos, ficou afastada das quadras por um período de 6 meses. Além dela ser uma ótima jogadora, ela é dona de um sorriso muito bonito que atrai os olhares de quem está à sua volta. Paridia. Esta belíssima croata também disputou o Mundial de Volei na Itália, que ocorreu no ano de 2014. No campeonato, ela recebeu muitos elogios em suas redes sociais, tanto por sua beleza, quanto por sua forma de jogar. Laura. Laura nasceu no ano de 1990 e aos 7 anos começou a jogar voleibol. No ano de 2010, teve sua primeira chance de defender a Holanda e entre os anos de 2011 e 2016, ela participou de vários clubes. Dentro de quadra, ela se mostra muito eficiente, jogando muito bem. Fora de quadra, ela cativa a todos com sua personalidade e gentileza. Brenda. Essa jogadora defende a República Dominicana. Ela nasceu no dia 5 de junho de 1992 e nas Olimpíadas de 2012, seu time conseguiu alcançar o quinto lugar. Nesse mesmo campeonato, Brenda se destacou no torneio e nos anos entre 2016 e 2017, a jogadora passou a defender um time brasileiro. Com um corpo de dar inveja em muita menininha por aí, Brenda é muito carismática e alegre. Kelsey. Essa jogadora defende os Estados Unidos e disputou os Jogos Olímpicos no ano de 2016, conquistando então medalha de prata nesse campeonato. Dois anos antes, a jogadora já havia disputado o Mundial, levando para casa medalha de primeiro lugar e deixando seus fãs com saudades. Julieta. Defensora da seleção da Argentina, Julieta com o tamanho de 1,90m joga como central e começou sua carreira jogando para um clube de bairro conhecido pelo nome de Poeta Lugones. Dentro de quadra, ela arrasta os olhares tanto pela beleza quanto pela garra em defender o seu time. Taísa. Nossa brasileira bicampeã olímpica conquista o segundo lugar dessa lista. Taísa também já foi considerada a melhor bloqueadora do mundo. Ela estava afastada das quadras há cinco meses devido a uma lesão, retornando às quadras há pouco tempo. Atualmente, defende um time da Turquia. Sua beleza chama atenção tanto quanto sua altura. Medindo 1,93m, ela é o colírio dos seus seguidores. Winifer. Essa morena nasceu em Santiago de Los Cabaleiros. Defende a República Dominicana, algo que chamou muita atenção de todos que assistiam a uma de suas partidas. Foi o detalhe de que Fernandes gosta de usar shorts mais curtos do que os das colegas. Mas claro que não foi só sua beleza que chamou a atenção do público. Dentro de quadra, ela tem muita personalidade e garra. E aí, curiosos? Qual dessas jogadoras você achou mais gata? Você acha que faltou alguma nessa lista? Comenta aqui abaixo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui e até a próxima.